E na cidade da Praia, chuvas e ventos fortes marcaram a noite desta sexta-feira. Numa ronda pela capital, a televisão de Cabo Verde não constatou grandes tragos. Entretanto, a zona de Safende é um dos bairros afetados pelas chuvas de ontem, cuja estrada principal ficou de difícil acesso, o que dificultou a circulação de bens e de viaturas. Os moradores dizem-se esquecidos pelas autoridades e apelam por intervenções de fundo na comunidade. Numa ronda pela cintura da cidade da Praia depois das chuvas, a primeira impressão é que nada mudou ao longo dos anos. O problema de ruas alagadas continua a assombrar os praenses, junto ao Palácio do Governo, como já é habitual, muita lama. No bairro de Vila Nova, há alguns pedregulhos e areia na via. Desde que horas você está ali para fazer esse trabalho de limpeza de vias? Desde sete horas. E o que mais você está no caminho? Você está limpo. Já em Safende, as enxurradas danificaram a estrada de acesso, condicionando a circulação de viaturas e bens. Valas de drenagem de água ficaram entupidas, estragos que não parecem ser avultados, mas que para a população representam a confirmação de que são necessárias intervenções urgentes para acudir as famílias em caso de necessidade, tendo em conta que a maioria vive em moradias construídas no leito de ribeiras e nas encostas. Já de rebateada, minha cunhada foi minha mãe, minha cara toda e dura, eu sei. Foi chuva, chuva e outra coisa. A parte da terra, assim, mas. As partes, assim, já, precisa mais ou menos, já. Tudo aquele parede que fizeram, que não deixaram ali, não, amor. Que devia fazer, não tem que jogar, quem tem que ter direito, para jogar. Para jogar nós, pelo menos, já não se afirma de nós. Não tem que jogar, não tem que jogar. Danificada ficou igualmente uma conduta de água. Ainda em Safende encontramos o Sr. Caio, ele que viu a sua residência em Minimercado invadidos pela lama. Uma situação que, segundo disse, poderia ser evitada, tendo em conta que foi gerada pela má atitude de outrem e há cerca de um ano. Foi um senhor que cobre a casa, que faz aquele trabalho lá. Ele diz, envia água para cá, está caindo tudo dentro da minha casa. Então, o torre de armaz, eu sofri a câmara, o bombeiro que está roubando a situação. Já tem um ano que chega ali. Um gás de 60 contos para cobre aquela vala para uma coisa. Então, na chanote, a base da terra dentro, a água se separa, a autoridade, o que pode fazer. Dá-nos à parte, as chuvas dos últimos dias renovaram a esperança da população em dias melhores após a tripla crise que continua a afetar o país.